Aí, tá aí o homem! Uhul! E aí, Thiago? Ó, o Guto tá aqui atrás, ó, querendo... Doido pra entrar aqui no vídeo pra falar contigo. Ó! Guto, um abraço pra ele falar. A tradição deles. E aí, Thiago? E aí, tranquilo? Tudo bem. Obrigado por tudo, cara. Feliz ou não? Essencial, cara. Você foi essencial. Pra reacender a nossa chama, né? Que já tava criando. Show de bola, show de bola. Pessoal, deixa eu empurrar o Guto pro lado aqui, que ele tá muito grande pra dividir o vídeo por dia. Pessoal, seguinte. Primeiro de tudo, né, cara? É o Guto de tudo do Guto, hein? É, não, eu vou começar... Guto é sucesso. Guto vai começar a fazer umas lives aqui pra gente. Garoto propaganda. É. Pessoal, Thiago, desculpa, esqueci o nome da tua esposa. Thaísa. Thaísa, é. Thaísa. Thaísa, Thiago, é um prazer pra mim estar aqui conversando com vocês, tá? O caso de vocês é muito simbólico pra gente, né? Tanto em tempo de aprovação como em estratégia pra EB2NW. Muita gente desenganando vocês, né? Em relação à possibilidade, elegibilidade de um músico. Ah, ele é somente um músico. Ele é um músico que nunca tocou no Grammy. Ele nunca, né, nunca fez grandes shows, assim, nos Estados Unidos. Como que ele vai ter... A sociedade americana vai ter interesse nele? E aí é o que eu falo pra vocês. A importância da consultoria inicial, né? Vou deixar vocês falarem isso. Vocês narrarem um pouquinho como que foi, né, importante. O quanto mudou a cabeça de vocês em relação à estratégia. Primeiro, dar os parabéns pra vocês também. Contem um pouquinho mais do teu perfil, Thiago. Se vocês aplicaram no Brasil, nos Estados Unidos. Faz um resuminho aí da história de vocês. Como que foi também aquele momento de decidir dar esse passo a mais em busca do sonho de vocês. Pra gente tentar inspirar alguém aqui que tenha uma situação parecida da de vocês. E impulsionar eles em direção ao sonho deles. Tá bom, vamos lá. Então, a gente veio do Brasil, né, com a ideia de estar aqui pra ficar durante um tempo, ver se a gente ia gostar ou não, como de turista. Aí gostamos, minha esposa decidiu estudar. Aí ficamos no visto de estudante. Só que quando aplicamos no visto de estudante, eu já sabia do meu perfil que ele se encaixava em um visto permanente, ou um visto de trabalho, ou algo do tipo. E por incrível que pareça, pessoal, o Léo foi um dos primeiros contatos que a gente entrou aqui na época por indicação de um amigo que estava na Flórida. E aquela cabeça, não, vou procurar um advogado americano. Não, vamos com um advogado americano. Quebramos a cara, né? Aí, dois anos e meio depois, de tanto passar raiva contra o advogado, de nem enviar meu processo, falei, cara, vou no Léo. E nesse meio tempo, eu tive quase cinco amigos aprovados com o Léo. Aí vocês imaginam. Tipo, dois anos e meio atrás, eu deixei de fechar com o cara, mas eu, né, como um cãozinho arrependido, voltando para o escritório do Léo. Lembro claramente do dia que a gente se encontrou lá no escritório de Boca. Lembro claramente disso. Não, o pessoal falou, cara... Tiago entrou pequenininho, Tiago entrou desse tamaninho lá. Não, eu falei, não, quero encontrar pessoalmente. Vocês não estão entendendo. Tem dois anos e meio que eu já sei esse processo de cima e baixo. Só que na minha cabeça, gente, eu ia aplicar para um visto chamado EB1, né? Que é de habilidades extraordinárias. E quando eu sentei com o Léo, o Léo, tá, me conta essa história, me mostra o material. Mostrou, mostrou tudo. E, cara, vamos lá. Você tem perfil para o EB1 apertado. Agora, para o EB2NW, eu acho que a gente tem um campo maior para trabalhar. Eu falei, olha, nem sabia desse visto. É aí a importância da gente estar com o profissional que realmente sabe o que está fazendo. Legal. E aí, aqui eu vou dar até qual foi o pulo do gato nosso, né, Tiago? Porque isso... E aí é importante essa análise de um profissional. Você não pode tomar como base o caso do seu colega, do seu amigo. Porque, na verdade, quando eu estou folheando lá o material dele, né, e a gente está ali trabalhando toda a argumentação, eu notei que o Tiago tinha uma veia educadora muito grande dentro da música, né? Porque, a princípio, todo mundo focava, estava orientando ele a focar nos DVDs que ele tocou, né? Nos grandes artistas que ele foi músico. Isso chama atenção, sim. Mas, para ele ser um profissional de interesse nacional, ele tinha que ter algo mais. Então, normalmente, o interesse nacional, ele passa por treinamento de novos profissionais, projetos para comunidades carentes, auxílio, ensino voltado para crianças. E foi exatamente isso que a gente notou no caso dele. O Tiago, ele tem um trabalho muito grande social, né? Através do ensino de percussão, né? E a gente buscou isso para o caso dele. A gente criou um projeto para ele ensinar música nas escolas, para ele criar uma instituição que vai levar música para dentro das comunidades carentes nos Estados Unidos. e isso foi muito bem visto para a imigração. O caso dele foi aprovado num tempo aí bem... Tem o tempo exato aí, Tiago? Eu falo ou você fala? Tem. Foi seis meses. Primeiro que foi assim, na reunião com o Léo, eu disse, Léo, seguinte, tem dois anos e meio que eu estou esperando que o meu caso foi enviado. Mediante a tudo que você viu de material, com esse novo plano que agora a gente vai traçar, você acha que a gente conclui ele antes da gente renovar o vídeo estudante da minha esposa? Você falou, cara, em três meses a minha equipe conclui o seu caso. E em dois meses a equipe concluiu o meu caso. Ou seja, eu esperei dois anos e meio o que essa galera fez em dois meses. E em seis meses nós fomos aprovados, graças a Deus. Não, é. E assim, eu aproveito sempre você falando aí, foi a nossa equipe realmente, né? Porque aqui a gente traz muito para a conversa individual, mas eu sempre repasso todos os elogios à nossa equipe, porque é um trabalho muito complexo. Vocês tiveram contato aí com várias pessoas na nossa equipe. Então, é realmente um trabalho bem complexo que depende, sim, de ter uma equipe muito ajustada, muito concatenada ali para a gente poder ter sucesso final. E aí, na verdade, a gente teve o caso dele aprovado sem qualquer contestação da imigração. Não houve RFE, para você ver como foi um caso bem estruturado. Então, é muito importante você ter essa criatividade, esse conhecimento das demandas das autoridades imigratórias para poder formular um caso. Eu sempre falo aqui, um caso desse não precisa nem de advogado. Muita gente vem aí para a internet, ah, tem que ter um advogado americano, tem que ter um advogado. Não. Se o Tiago quisesse sentar, escrever, digitar o caso dele, enviar para a imigração, ele poderia fazer. Agora, a vantagem nossa de fazer essa parceria com o Tiago é trazer toda a nossa expertise, todo o feedback que as autoridades imigratórias têm dado para a gente nos outros casos. E isso me qualificou, isso me possibilitou trazer essa estratégia diferenciada para o caso dele. Então, é esse o valor agregado que o nosso serviço traz para um caso. Então, Tiago, eu sempre não quero ser muito longo, até porque a gente ainda tem mais dois colegas aí para receber, dois aprovados. Tiago, Thaís, queria que vocês falassem aqui para quem está assistindo a gente, a gente sempre dá essa oportunidade, desse um conselho. A pessoa está aqui assistindo a gente com um sonho americano ali, guardadinho dentro dela, mas não sabe por onde começar, não sabe se vai valer a pena. Diz para eles aí que tipo de ação eles devem tomar, qual seria o conselho que você daria para o Tiago dois anos e meio atrás? Qual o conselho que você daria agora? Tá, então vamos lá. Tipo, só contando rapidinho o que aconteceu. Na mesma semana que eu procurei o Léo agora recentemente, pessoal, eu entrei em contato com mais alguns profissionais e a resposta de um deles, eu até mandei para o Guto, ele compartilhou com a sua equipe, né? Foi que, baseado no meu perfil, eu não tinha perfil para o EB1 e tampouco o EB2 por interesse nacional. E aí eu fiz questão de mandar um e-mail agradecendo, né? Olha aqui, ó, eu estou provando para vocês o contrário, mas não é para mostrar para vocês que vocês não sabem trabalhar, mas sim para vocês se informarem um pouco mais, porque vocês poderiam ter acabado com o sonho de uma família, no nosso caso, com a nossa filha também, né? E graças a uma equipe bem estruturada que sabe o que está fazendo, nós tivemos um resultado. que isso não é somente questão de eu ser bom ou eu não ser, porque, inclusive, tudo que a gente tinha para usar, gente, que era um dos únicos músicos brasileiros que gravam para a Netflix, porque com muitos artistas, com a carreira internacional, nada disso foi colocado em foco quando você analisou o caso. E eu acho que uma das cartas que entrou no 45 de segundo tempo ali impactou muito mais quem pegou o nosso caso, que foi do aluno, que eu transformei a vida dele e ele vive de música hoje, após quase 15 anos, ter estudado comigo e até é o professor da minha escola no Brasil. Então, seja uma vida transformada. E o Léo Melhor, porque ninguém conseguiu enxergar algo que nem eu enxergava. Eu era focado como um artista internacional e ele falou, não, calma, nós vamos trabalhar você como professor de música, com crianças especiais, que eu também já havia trabalhando há quase 20 anos, e era algo que eu tinha deixado de lado. Então, assim, pessoal, pega alguém que realmente sabe o que está fazendo. Eu, além de ter visto, eu tive um tratamento com a equipe de vocês, assim, que até hoje eu falo para todo mundo, cara, o Guto, o Samara, o Isabel, não vou citar, porque, gente, é tanta gente na equipe, e você manda mensagem hoje, e hoje você responde, você não espera 30 dias, dois meses, igual já aconteceu comigo, para receber ele. Então, a equipe trata vocês como uma família, cara. E você falou, eu poderia ter feito isso sozinho, mas eu me senti acolhido e amparado em até os momentos de dúvidas que eu tinha durante o processo. Então, eu só tenho gratidão com vocês aí, cara. Exato, legal. Eu fico honrado, fico até emocionado de ouvir essas palavras, porque é o que a gente sempre idealizou. A gente sempre idealiza isso. Então, assim, se a gente tivesse que traçar aí um caso perfeito, seria o de vocês, que tudo correu bem do início ao fim, tudo certinho. E agora é partir aí para o próximo passo, que é receber o verdinho, fazer as formalidades finais ali. E quero ter o prazer de ir aí, ouvir uma session aí de bateria, uma jam session aí de vocês aí, e com o meu amigo Isaac Jamba também, que vai estar aí nessa parada também. Com certeza. Graças a ele. Foi a ponte dele aí que a gente está junto. Exato. toca demais. Parabéns. Tiago, parabéns. Tá, Thaísa, parabéns também aí pela vitória de vocês. Vou chamar aqui ou o Felipe ou o Tiago, teu xará, para a gente poder prosseguir na conversa com eles, tá bom? Perfeito, pessoal. A gente mantém contato aí. Obrigado, Léo. Deus abençoe. Vamos rumo aí ao verdinho, tá bom? Fiquem com Deus. Amém. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. O Felipe já tá no gatilho. O Felipe tá no gatilho? Vamos chamar o Felipe aqui. Ah, Felipe.